É o melhor pra Deus, que só Ele é merecedor. Glória a Deus! Glória a Deus, que nós possamos ficar atentos, porque apesar de estarmos aqui pra nos divertir, pra escutar uma boa música, nós estamos aqui pra louvar a Deus e adorar a Deus. Então abra seu coração nesta noite, não se prenda não, deixa o Espírito Santo de Deus age neste lugar, amém? Glória a Deus! Comidão pessoal que quiser chegar mais, ninguém morde aqui. A não ser o Maldeci. 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 O Maldeci. A não ser o Maldeci. O Maldeci. Obrigado.